Fala pessoal, beleza com vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição, tá? Eu sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo tá cortado curtinho, eu uso um óculos de armação azul, hoje eu tô vestindo uma camisa branca e por cima dessa camisa um jaleco, também branco atrás de mim aqui tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação Gente, se tem um tema, tem uma coisa que me tira do sério, que me deixa assim triste mesmo são as notícias de abandono, violência contra os animais, né? Basta dar uma circulada aí, você passear pelos sites, pelos jornais Você vai encontrar várias notícias nesse sentido, com esse tema E os animais que a gente mais ouve falar, né? Nesse caso, são cães e gatos que vivem nas ruas, estão mal nutridos, mal alimentados, muitas vezes doentes Uma lástima, uma tristeza Pra falar melhor sobre esse tema delicado, eu convidei uma pessoa que eu já conhecia desde a minha época da universidade, né? Que é a professora Miriam Gimenez, ela é professora lá do curso de Ciências Biológicas da Uefs E ela tá aqui hoje representando a APA, a Associação de Proteção aos Animais, né? De Feira de Santana Miriam, muito bem-vinda ao Saberes e Viveres Muito obrigada, Felipe, por essa oportunidade, né? De falar com as pessoas, então eu vou fazer minha autodescrição Sou uma mulher branca Não tão jovem Cabelos vermelhos Artificiais Porque eu me identifiquei com essa cor No ombro, tá? O corte de cabelo vai até o ombro Tenho óculos de forma redonda Avermelhado Você vê que vermelho é uma cor, pra mim, muito importante Estou com uma camiseta Bordô Sem manga Porque eu gosto O calor de feira sempre me faz usar essas roupinhas E um colar Que eu amo Que é de Madre Pérola E É isso Pronto, beleza Professora, é um prazer te reencontrar Os caminhos da vida aí nos levam a nos reencontrar E pra falar de um assunto importante, né? Conta pra gente, Pro Como é que essa luta, essa causa Essa luta pelos animais Essa causa animal Entrou na sua vida E a APA, né? Há quanto tempo Que a senhora faz parte da APA? Sim, na verdade Essa questão animal Essa minha sensibilidade Ela vem desde criança Meus pais eram sensíveis Meu irmão É Então, desde criança Desde quando eu me entendo por gente Nós Eu tenho esse respeito pelos animais Esse carinho Essa preocupação, né? E era com todos os animais Eu lembro que eu Quando eu era criança Os meninos, eles Matavam passarinhos Com estilingue E ficava eu e minha mãe Tentando salvar esses passarinhos A gente preservava as lagartixas Preservava as aranhas Então, era um amor Que nós tínhamos pelos animais Incentivado já pelos meus pais Meu pai, minha mãe Meu irmão também era igual Então, essa é Eu já era assim, né? Então, quando eu cheguei em Feira de Santana Eu Tive um primeiro cachorrinho O Fluke E o Fluke Quando eu tinha nove anos Meu marido Que não queria cachorro De jeito nenhum Ele estava tão apegado Tão apegado com o meu cachorro Porque eu falei Meu Deus, se o Fluke morre O Marco morre junto Inclusive, o Marco tem depressão E ter adotado esse cachorrinho Foi chave, né? Pra ele O que Essa relação que ele desenvolveu Com o cachorro Foi fantástica Mas aí, quando o Fluke Tinha nove anos Nós Ficamos de adotar outro cachorro E vamos adotar de um abrigo Foi aí a primeira Relação que eu tive com a APA A ONG existe desde 2002, né? Mas 2011 Foi que eu adotei a Jade A primeira cadela Que eu adotei do abrigo, né? E Jade era a paixão da gente E o Fluke Essa coisa toda E depois disso, né? A gente adotou mais Dois animais de abrigo Dois filhotes da rua Cachorro apagado num pau Sem comida, sem água Sem abrigo Então aí está um pouco Da nossa história Então desde 2011 Que eu participo da ONG Então é uma ONG Que é séria É muito séria Senão eu não estaria participando Então é uma ONG Que as pessoas colocam Dinheiro do seu bolso Para manter Esse novo abrigo Que a gente conseguiu fazer Com muito sacrifício Foi tudo dinheiro Dos voluntários Então é assim Que a ONG funciona Então assim Todas as pessoas da ONG São super bem intencionadas Todos amam animais E dá muito prazer Em trabalhar nessa ONG Com essas pessoas Apesar de pouco recurso Uma frustração De a gente não conseguir Fazer muita coisa Por falta de voluntários Que põem a mão na massa Por falta de recursos Mas é prazeroso trabalhar Tendo em vista a seriedade Da ONG e das pessoas Beleza O ser humano Ele tem uma relação Antiga com diversos animais Desde que o ser humano Começou a agricultura Talvez até antes disso A gente foi domesticando Gado Cães Gatos Para algumas pessoas Os animais Os moleques Eles matavam gatos Nas ruas E era tudo assim Nada era proibido Então Carrocinhas Você quer uma coisa Mais terrível Do que carrocinhas Era uma carrocinha Um carro Onde iam pegando Os cachorros da rua Jogando lá dentro E ficavam Três dias na prefeitura Se ninguém fosse buscar Eles eram sacrificados Mesmo que estivessem Em bom estado De saúde Então O que eu vejo Nesses anos De vida É uma Sensibilidade Maior Nas pessoas Então Hoje Por exemplo Nós temos leis Que protegem os animais Então Esses atos Que a gente via Comumente Quando eu era criança Que me fazia sofrer muito Eu e minha família Hoje a gente vê Uma sensibilidade maior Hoje a gente vê Por exemplo Um animal sendo abandonado As pessoas enunciam As pessoas se revoltam As pessoas não olham mais Com olhos de Isso é normal Então eu percebo Uma mudança Inclusive nessa relação Pessoal com os animais Vamos dar um exemplo Da pandemia Eu tenho muitos colegas Professores da UF Que são sozinhos Aqui em Feira São pessoas como eu Que são sozinhas Então essas pessoas Que tem um animal Ou que adotaram um animal Durante esse período Elas vivem muito melhor É uma companhia A companhia Quem tem cachorro e gato Sabe o que eu estou falando É uma troca muito grande Eu não estou falando aqui De uma transferência total Porque tem pessoas Que fazem um tipo De transferência Que fica um pouquinho complicado Acham que o animal É ser humano Aí bota roupa Bota sapato Tem uma relação Um pouquinho mais Mas a gente olha Um animal como um animal E por ele ser aquele animal Um cachorro Um gato Ele já merece o carinho Ele já merece uma atenção Ele merece um cuidado Isso não quer dizer Encher o cachorro de perfume Quando ele vai no pet shop Entendeu? Coitado do cachorro Ele odeia Eles odeiam Quando os meus cachorros Quando eles vão para o pet shop E eu aviso o rapaz Não coloque perfume Mas eles esquecem E coloque Chega em casa Eles ficam se esfregando Na terra Para tirar aquele cheiro Então a gente tem que ter Esse respeito pelo animal E olhar ele como um animal Ele não é uma criança Ele não é um ser humano Mas ele é um amigo Ele é um animal Que a gente tem essa relação Como você falou Muito antiga Relação que as pessoas Têm com cachorros Por exemplo É muito antiga Com cavalos Com gatos A gente vê no Egito É verdade Eu vi múmias de gato Múmias de gato Porque quando os reis Eram enterrados Iam todos os serviçais E o gato Para fazer companhia Para a pessoa No outro mundo Então eles eram adorados Então essa relação É muito antiga Pronto E aquela Vou fazer agora Aquela perguntinha retórica Mas que para algumas pessoas Pode ser importante Essa pergunta O que é que a gente pode considerar Maus tratos Aos animais? Maus tratos Englobam uma série de ações Como por exemplo Isso que eu disse Do animal acorrentado É considerado Maus tratos hoje O abandono E o abandono Quer dizer Você manter o seu animal Na rua Sabe? O animal na rua Ele pode ser atropelado Ele pode ser Atacado por outro cachorro Ele pode ser maltratado Por outra Por uma pessoa Que não gosta de animais Então você manter O seu animal Na rua É horrível Então isso é considerado Um abandono Então você por exemplo Não alimentar direito O seu animal Não ter essas condições Mínimas de sobrevivência Mantê-lo em ambiente Tipo Sem Um ambiente escuro Sem ventilação Tudo isso é considerado Maus tratos E fora O principal Que é A agressão física A agressão física E isso é terrível Isso é terrível Então você vê que hoje Isso é muito mais noticiado Quando eu era criança Isso não era nem notícia Que era comum As pessoas darem surras Em cachorros Para ensiná-los Então a gente vê hoje Principalmente com o Rossi Que é um adestrador Muito interessante Ele tem programa Inclusive na TV Com a Estopinha O Rossi Ele estudou na USP De comportamento animal Na Universidade de Psicologia Então ele tem livros Dizendo que você Não é necessário Você bater no animal Agredir o animal Para ensiná-lo Ao contrário Existem métodos Facílimos De você adestrar o animal Ensinar o animal Sem usar De De Maus tratos Então isso tudo Hoje É visto como uma coisa Que não deve acontecer Então as pessoas Têm denunciado As pessoas denunciam Abandonos As pessoas denunciam Maus tratos E isso eu entendo Que a comunidade A população Ficou mais sensível A causa Porque antigamente Isso não era comum As pessoas denunciarem E se importarem com isso Ah, o animal é da pessoa Ela pode fazer O que ela quer Com aquele animal Como se ele fosse um objeto Então o animal Não é um objeto O animal é o ser vivo E tem sentimentos A nova etologia Está agora Com essa vertente Considera os sentimentos Dos animais Isso é muito interessante Inclusive, né, Pro Essas ações Elas são crime, né Quando é que isso entrou na lei E quais são as possíveis Consequências As possíveis penas Para uma pessoa Que comete maus tratos Aos animais É muito importante Porque As pessoas que cometem Esses atos Elas podem não saber Que isso hoje É crime Então tinha uma lei De 98 Que já De proteção animal E ela tinha Algumas ações Como os maltratos Mas o principal Era a pena A penalidade Para quem cometia Esses atos Então a penalidade Era considerada Branda demais Então detenção De um mês a um ano Um mês a um ano Ninguém vai para a cadeia Com esse tempo Né As pessoas pagavam Uma das cestas básicas E eu estava liberado Mas isso Depois do que aconteceu Com o Carrefour Com o cachorro Sansão Foi criada uma nova lei Que ela leva o nome De lei Sansão Né E ela foi criada Em 2019 Foi sancionada Pelo presidente O ano passado Ela já está em vigor Então é lei Gente Não é uma questão De opinião Ou uma questão De eu faço Ou eu não faço O que eu quero Agora é lei E o que foi Mais interessante Nessa nova lei É que aumentou A punição Fortes multas Né gente Então aumentou De dois A cinco anos De prisão O tempo Para quem pratica Esses atos De maus tratos E a multa Também aumentou Bastante Então assim Existe lei Hoje é lei Então se é lei É caso de polícia Gente Não é Então hoje Quando uma pessoa Vê um animal Sendo maltratado Um animal abandonado Um animal sendo Agredito fisicamente Pode acionar a polícia Porque hoje é lei Né Agora É pouquinho complicado Porque tudo isso É muito novo Né Às vezes Algumas Tipo Quem deveria De estar À frente disso Que a polícia Tal porque é lei Às vezes Dá menos importância Ao caso Do que o caso merece É uma lei Gente Então acho que Não tem nem Que ter questionamento É lei E tem uma punição Tem uma multa E ela tem que ser aplicada Só que é um pouco difícil Ainda Convencer as autoridades Entendeu O processo de O processo de reciclagem Ele tem que vir lá da base Né Exatamente É reciclagem de mentalidade De conceitos Né De valores Então do mesmo jeito Que na sociedade A gente vê pessoas Sensíveis à causa Nós vemos também Nas delegacias Os policiais Então vai ter Alguns que são Extremamente sensíveis E outros que não são Né Então Depende de quem a gente Quem vai nos atender No momento da denúncia É verdade Mas eu acho que Isso tudo vai amadurecendo Né Nós vivemos em mudanças Né Felipe Que bom Do jeito que era Quando eu era criança Para hoje Mudou muito Muito Verdade E isso é interessante Então eu acredito Que daqui para o futuro Também vai mudar Né Nós temos já instrumentos Para que essa mudança Aconteça É Já fazendo Um gancho Aí né A internet Ela deu voz A muitos movimentos Né Muitas pessoas De lugares diferentes Elas se encontram Na internet Elas veem Olha Fulano pensa igual a mim Então bora aqui se juntar Bora fazer alguma coisa Bora movimentar Então nesse sentido De unir as pessoas E denunciar E Informar A internet Ela é uma ferramenta Muito importante Na minha visão Né Como é que é a atuação Da APA Nas redes sociais Eu colocaria A APA E mais Inúmeros Protetores Independentes Sabe Porque Uma única ONG Para a Feira de Santana Gente Não dá conta É quase nada É quase enxugar gelo É muito pouco Então nós temos Então nós temos Muitos protetores Nós temos Vários Eu não quero citar Porque eu posso esquecer Algum Mas muitos Ótimos Tem protetores Que se preocupam muito Com castração De animais Tem protetores Que atuam com os animais Abandonados Dentro da UEF Né Então nós temos Muitos protetores E nós trocamos Muitas informações Entre nós É Eu por exemplo Eu tenho uma cadelinha Né Que ela foi adotada Justamente porque Eu vi Uma postagem No Patinhas de Rua É uma outra Página Né Da Cante Faz muita essa divulgação E aí eu estou lá Sempre acompanhando Né Eu acho muito interessante Esse trabalho Porque é a linguagem Que a Que alcança Os jovens Né É uma grande vitrine No Instagram Eu acho que Usar essa ferramenta É muito importante Né Sim Os gatos Eles têm uma fama De viver sozinhos Né E tem gente Que fala Que gato Na rua Não tem problema nenhum Que o gato Ele vai ficar saudável Na rua É o ambiente dele Que gato Não pode ficar dentro de casa Não pode ficar preso E aí Isso é verdade? Não Imagina Felipe Nada disso Os gatos Têm que ser Bem alimentados Têm que ter água Muita doença Que acomete gatos Principalmente Gripe E pneumonia Então Se o gato Está na rua Convivendo com outros Ele pega a doença Sarma Né Então A gente Encontra nas ruas Gatos Bem debilitados As pessoas Têm essa ideia Por que? O gato tem que ser Vermifugado Vacinado Alimentado Por que tem essa ideia? Ah, porque o gato caça Ele é caçador Ah, porque o gato gosta De passear na rua Realmente Se você for comparar Um gato com um cachorro O gato assim Ele Como ele Ele tem mais habilidades Para subir Né Em portões Subir Em outra superfície Diferente do cachorro Ele sai mais É difícil você Confinar um gato em casa Então você teria que ter a casa Totalmente telada É muito mais difícil É E outra coisa também O gato é um animal noturno O cachorro é um animal diurno O gato Ele tem mais Um comportamento solitário O cachorro tem mais Um comportamento social Né Então por isso As pessoas ficam Ah, porque o gato gosta Mais da casa Do que das pessoas Ah, porque o gato É independente Não é bem isso Né, gente Os gatos Têm que ter tantos Temos que ter tantos cuidados Com os gatos Quanto com os cachorros Então aí Entra, Fili Para a questão da castração Os animais castrados Eles não vão procriar Né Então Sem a procriação Sem esse envolvimento De hormônios O seu gato macho Por exemplo Já não vai querer Sair de casa Tão constantemente A fêmea também Né E esse Gato e cachorro Na rua Eles vão procriar Então esse problema Da procriação É seríssimo Se não tiver um controle A respeito disso A coisa tem de aumentar Para você ter uma ideia De matemática Vou ver se eu consigo Parar aqui Direitinho os números O macho e uma fêmea Tanto de cachorro Quanto de gato Por ano Vão produzir Aproximadamente Doze Filhotes Esses doze filhotes No outro ano Que eles já vão estar adultos No outro ano Vai ter já Sessenta e seis Animais No segundo ano No terceiro É trezentos E alguma coisa No quarto ano Já vai para Para a casa de mil É uma bola de neve É uma bola de neve É uma coisa sem controle Tem bairros aqui Feira de Santana Que a situação Está fora de controle Com relação A procriação E aí isso vai gerando Mais animais abandonados Nas ruas Mais doenças É horrível E essas condições Que a gente vê por aí Então A castração É algo assim Que a gente vê Que a médio e longo prazo É o que pode conseguir Resolver um pouco Essa situação Então tem por exemplo Protetores Que como a Petilinas Petilinas Que trabalham Basicamente com castração Castrações populares Então castrações Que ficam muito acessíveis Nós por exemplo Temos veterinários Parceiros Que castram animais Que vêm de abrigos Da rua Adotados A preços muito bons Eu mesmo tenho Todos os meus animais Castrados Com esses veterinários Parceiros Agora Foi aprovado Um projeto Entre a APA Prefeitura Alguns protetores Centro de zoonoses Para castração Esse projeto Foi aprovado A verba Não foi liberada Ainda Embora tenha Tenha sido vinculado Em algumas redes sociais Que a APA Já estaria Com esse recurso Não está Que inclusive Pode ver No portal De transparência Da prefeitura A APA A APA Ainda não tem Então não é um projeto Que a APA Fez Para ela Porque nós Se for contar Todos os animais Lá deve ter No máximo 50 animais Para serem castrados Porque a gente Sempre tem Essa questão Da castração Então é um projeto É um projeto de castração Para animais Da comunidade Então por exemplo Tem muitos protetores Muito Inclusive Triste falar Essa palavra Mas é verdade Acumuladores Tem muitos animais Todos num espaço Confinado E procriando Procriando Então Esse problema É muito sério É muito sério Então Então a gente Vai tentar Inicialmente Resolver Esse problema Das pessoas Que tem muitos Animais Confinados Que isso é Seríssimo Porque essas pessoas Oecem Para onde vão esses animais Para a rua Né? Então eles No espaço Confinados Eles vão ficando Doentes É uma loucura Então castração É a solução Óbvio Virou até um versinho Né? Mas realmente é Então As pessoas Devem se preocupar Com isso Então Essa coisa Dos gatos Dos cachorros E gato É mais Preocupante Porque é difícil De você manter Num espaço O gato sai E foge Eu criava gatos Em São Paulo E eles morrem Morrem atropelados Morrem Envenenados Tem muito caso De envenenamento De gatos Principalmente Em situação De condomínio Só que ninguém Sabe quem é Não tem como Fazer denúncia Vou condensar Três perguntas Aqui Vou tentar fazer Essa condensação Por causa Do nosso tempo Certo Antes de feriados Final de ano Né? É muito comum A gente ouvir histórias E ver cenas De abandonos Né? As pessoas Querem viajar Querem curtir E aí não tem Com quem Deixar o cachorro O gato Vai lá E bota na rua Infelizmente Aí eu queria saber Qual é a situação Aqui em Feira de Santana Nesse sentido Se na pandemia Houve mais casos Vocês tiveram Contato com mais relatos Nesse sentido E como é que está Também a questão Da adoção Na pandemia É uma questão Difícil De traduzir Em números Porque como você Viu Isso é abandono E é lei E a pessoa Que fizer isso Ela vai presa Então ninguém Vai anunciar Que está abandonando Seu animal É verdade Ninguém vai anunciar Então é muito difícil A gente ter os números Essa situação Das pessoas Irem viajar Passar muito tempo Fora E abandonar Seus animais Nas ruas Não é só Do Brasil Infelizmente Outros lugares Também as pessoas Fazem a mesma coisa Então é uma situação Horrível Mas isso não é só Quando as pessoas Viajam Filipe A gente teve um caso Recente Que eu acho Que vale a pena Ser mencionado Uma pessoa Levou o seu Cocker Spanel Preto Lindíssimo Cocker Spanel Levou no pet shop Deu banho Botou gravatinha E amarrou No portão De uma colega E foi embora E esse Cocker Estava cego E era idoso Você imagina A situação Desse animal Então esse tipo De coisa acontece Com muita frequência Graças a Deus Esse Cocker Foi adotado Aí vem Um outro problema Adoção Que você falou Vamos juntar As coisas Que eu acho Muito interessante O objetivo Da APA Não é ter um abrigo E manter Animais esse abrigo O abrigo É uma situação Temporária Na verdade A ideia É recolher O animal Na rua Quando a gente Tem condições Disso Às vezes O espaço Não permite Tratar esse animal E colocar Para adoção Só que Na hora Na hora da adoção As pessoas Querem De raça As pessoas Querem Filhotinhos Que são engraçadinhos As pessoas Querem Pequeno Tem que ser De pequeno porte Que é mais fácil Cuidar Moral da história Os vira-latas Caramelo Fica lá Tá típico Fica no abrigo Então a gente Vai fazer o que Com eles Vai devolver Para a rua Depois que você Até criou um vínculo Você cuidou Não devolve Para a rua Então o abrigo Hoje está Com aproximadamente 170 cachorros Mais ou menos Com mais 70 gatos Nossa E a ideia É a gente Divulga Divulga Olha Adote um adulto jovem Eu adoto adulto jovem É muito legal Você já sabe Como ele é Já sabe o temperamento É uma delícia Adotar adulto jovem E eles se adaptam Com a gente Eles se acostumam É uma maravilha Mas não são adultos A gente Aí às vezes Eles adotam O filhotinho Do vira-lata O filhotinho É todo fofinho Gordinho Bonitinho Aí quando fica Aquele cachorro Vira-lata adolescente Que ele já vai crescendo Fica com cara De vira-lata Eles devolvem Nossa Eles devolvem Isso é comum Felipe Muito comum Então Não é a situação Que a gente queria Essa A gente queria o seguinte Pega o animal Trata Vai para a adoção Abre espaço Para recolher outro Tratar Então o que acontece O povo não adota Então o abrigo Está super lotado Desses animais Que são vira-latas Típicos E que as pessoas Não adotam A Jade A Jade Que foi minha primeira Da briga É uma caramelo Legítima É uma caramelo Legítima Maravilhosa Então as pessoas Têm que pensar isso Essa troca afetiva Que o cachorro tem Com a gente Não precisa ser De raça Gente Qualquer cachorro Tem essa troca afetiva É uma relação Tão gostosa Eles são tão carinhosos Tão perceptivos Nossa senhora E esses adultos Que eu adoto Eu adotei mais adultos Que filhotes Eles são amorosos demais Parece que sempre foram meus A vida inteira Eu acho que eles reconhecem Eles reconhecem O que eles passaram Acho que sim Acho que sim Talvez Né? E Nosso tempo Olha só Passou voando Nossa Nem vi passar Felipe É um assunto que Né? Rende Né? Pra finalizar Pro Fala um pouquinho Pros nossos alunos Como ajudar Né? O cidadão comum A criança O adolescente O adulto Como é que ele pode ajudar Nessa causa? É Ele pode Por exemplo Divulgar as ações Né? Isso é muito bom É Outra coisa Pode ajudar financeiramente A ONG Os protetores Porque todos nós ONG Protetores Independentes Vivemos em doações Né? Não tem Não tem um apoio Assim Dos órgãos públicos Tipo Para as despesas Básicas É difícil A gente sabe Que tudo isso É muito difícil Então ajudar financeiramente Sendo padrinho De um animal do abrigo A gente tem feito Uma coisa assim Seja um padrinho Uma madrinha Do animal do abrigo Indo para nossos eventos Muitos protetores Inclusive nós Fazemos bazar Para arrecadar fundos São bazares Muito interessantes Vendemos coisas Muito bacanas Então indo No bazar A gente sempre fala Esse slogan Você economiza Compra coisa boa E ajuda a causa Então é a pessoa Ficar por dentro Pode seguir a gente No Instagram Temos o Instagram Da APA APA Feira de Santana O Instagram do Bazar Também Bazar APA Feira de Santana Então pode seguir a gente Porque aí vai sabendo Inclusive como você falou Filipe A gente divulga Muitas fotos De animais para adoção Então é nessas páginas Que as pessoas Podem ver Beleza Mais uma vez Pro Muito obrigado Claro que teria Várias outras coisas Para a gente conversar aqui Mas nosso tempo já acabou Eu que agradeço Viu Filipe A oportunidade De poder estar Tentando com vocês Então galera Fiquem ligados aí Situações de maus tratos Elas devem ser Denunciadas Sigam a página da APA E outras tantas Que tem aí Esse trabalho incrível Valeu? Obrigado professora Miriam Pessoal de casa Até semana que vem Tchau, tchau Tchau